Música Música Olá, boa tarde, pessoal! Bem-vindos! Música Eu vou travar esse caminho longe Eu vou travar esse caminho longe Eles caminham pra São Tomé Eu vou travar esse caminho longe Eu vou travar esse caminho longe Eles caminham pra São Tomé Música Olá, sou lá, sou lá Essa minha terra é ação ritual Música Sou lá, sou lá, sou lá Sou lá, é assim a terra é ação ritual Música Se você tem muitas que ser 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 Até dia vivo voltar Olá! Olá, sou lá, sou lá, sou lá, sou lá, é assim a terra é ação ritual Solar, 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 é assim a terra é ação ritual Música Olá, sou lá, sou lá, sou lá, sou lá, é assim a terra é ação ritual Olá, sou lá, é assim a terra é ação ritual Uau, sou lá, sou lá, sou lá, é assim a terra é ação ritual Vamos ao solo, vamos continuar! Vamos ao solo, vamos ao solo, vamos ao solo, vamos ao solo Vamos ao solo, vamos ao solo, vamos ao solo Vamos ao solo, vamos ao solo, vamos ao solo Vamos ao solo, vamos ao solo, vamos ao solo Vamos ao solo Vamos ao solo, 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 vamos ao solo Vamos ao solo Vamos ao solo, vamos ao solo Vamos ao solo Vamos ao solo, vamos ao solo Vamos ao solo, vamos ao solo Vamos ao solo, vamos ao solo Vamos ao solo Vamos ao solo, vamos ao solo Vamos ao solo, vamos ao solo Vamos ao solo Vamos ao solo, vamos ao solo Vamos ao solo Vamos ao solo, vamos ao solo Vamos ao solo Vamos ao solo, vamos ao solo Vamos ao solo, vamos ao solo Vamos ao solo Vamos ao solo Vamos ao solo, vamos ao solo Vamos ao solo, vamos ao solo 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 Você diz que não precisa Ele sonha no santo E viria pra ser Demais por você Diz que não precisa A cada vez te canto Uma intenção não mais pra você Mas tem que ser assim Ser de coração Um dia não precisa Tem que ser assim E se eu não posso Um dia não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei na vida Agora vim do sol Nós vivemos ao sonhar Você Um grande paixão Um dia não precisa Um dia não precisa Não tem que ser assim Um dia não precisa Ah, 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 ah Não tem que ser assim Um dia não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Eu já subi com a vida Agora me mostro Mas viver ou sonhar Com você Tanto mais Antiga não precisa Eu digo que é preciso Digo se amar demais Mas tem que ser assim É ser de coração Antiga não precisa Antiga não precisa Antiga não precisa Antiga não precisa Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim É ser de coração Antiga não precisa Antiga não precisa Vem ser assim, nasceu no coração, um dia não precisa amar Mas tem que ser assim, nascer de coração, um dia não precisa amar Vem ser assim, nasceu no coração, um dia não precisa amar Vem ser assim, nasceu no coração, um dia não precisa amar Vem ser assim, nasceu no coração, um dia não precisa amar Vem ser assim, nasceu no coração, um dia não precisa amar Vem ser assim, nasceu no coração, um dia não precisa amar Mas tem que ser assim, mas seja o coração Um dia não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim, mas seja o coração Um dia não precisa Mas tem que ser assim, mas seja em coração Um dia não precisa Tem que ser assim, esse é o meu coração Um dia não precisa Um dia não precisa Um dia não precisa Tem que ser assim, esse é o meu coração Um dia não precisa Não precisa, não precisa Ora então pessoal, para sair aqui um bocadinho deste registro Vamos aqui a uma música mesmo tradicional portuguesa Vocês vão a piquecer e vão gostar de recordar esta música com toda a certeza Vamos lá então Vamos lá E atrás dos montes Um noto que fui a ser E naqueles montes Para a vez eu te ver O amor que desci A mulher juntas em ser Com ela vivi Com ela vivi E não me esquecerei E não me esquecerei E não me esquecerei Olá! Puxa aí! Por esta unidade És linda comunidade Ninguém acredita A mulher de qualquer senhora Com ela, com ela, com ela E não acho que serei Vá lá, vem, vem, vai Olhá, olhá, olhá Olhá, olhá Olhá, olhá E a paixão Olhá, olhá Lindo das montanhas Olhá, olhá Olhá, olhá Olhá, olhá Olhá, olhá E a paixão Olhá, olhá Lindo das montanhas Olhá, olhá Olhá, olhá E a paixão Olhá, olhá Olhá, olhá Música Olá, 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 olá Mulher que a paixão Olá, olá, filha de montão Olá, olá, mulher de coração